Eu achei um absurdo, por exemplo, você viu? Quantas vezes você viu quando colocaram o corpo dela lá no ginásio? Né? A pessoa só faltava dar o close na mulher, pô. É, querendo ou não, chega a ser uma falta de respeito pra família também, né, velho? E outra, outra que eu também não cheguei a confirmar, mas me contaram. Eu perguntei recentemente pra uma cantora, ela disse que não sabia. Mas eu, a pessoa me contou que a Limão e a Calcinha Preta não ficavam no mesmo hotel. Caramba! Eu disse, eu não sei dessa história, eu só preciso confirmar, tá? Mas tô dizendo que me contaram, a pessoa que era da Calcinha que me contou, que não ficava. Aí depois eu fiquei, mas por quê? Também. Aí eu disse, porque tem dois cantores lá que se pegavam também. Uma cantora da Limão com um cantor da Magnífico, se não entendeu? Ô, da Calcinha. Aí eu não posso dizer que é o cantor, porque isso vai dar problema demais! Olha você querendo experimentar as coisas aí. Aqui em São Paulo, eu não sei se existiam briga, mas também dizem que tinha uma rixa com a banda Domínio e com a Saborear, né? Domínio? Dizem, é, a banda Domínio e com a Saborear também, dizem que tinha uma rixazinha lá. Mas essa rixa é mais de empresário. É, que também faz parte, né, velho? Pra dar uma apimentada no movimento. É, é mais desses... De banda, eu acho que essas aí eram... Agora as históricas também, né? Gaviões com aviões. É interessante você ir falando desse banda de forró. Ultimamente, olhando muitos comentários, eu vejo muitos comentários, pessoas falando que tem muito... Muita gente em si que aproveita da morte de Paulinha hoje pra pegar uma mídia. Você concorda com isso, velho? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que aquilo foi feito... Quase que um show. O meu ponto de vista. Eu acho que as coisas deviam ser mais calmas ali. Eu acho que teve muita gente querendo aparecer demais. Querendo aproveitar no hype da situação, né? É. Que você pega da situação diferente. Você viu a morte de Marília Mendonça pra morte de Paulinha Abril. Você vê que... Sei lá, velho. Pelo que aparentemente que parece, hoje em dia, se você for observar, sei lá. É complicado. Não era, cara. Eu tinha... Todo dia você via... Aqueles excessos de histórias, quando ela tava no hospital, você não vê isso em outro lugar, cara. Entendeu? Mas eu acho que, pra mim, não deveria ter acontecido. Ela era queridíssima, gente boa demais. Entrevistei ela algumas vezes. Maravilhosa. Mas... Mas é as coisas de hoje mesmo, cara. Tudo hoje é o exagero, acontece com todo mundo. Eu vi o Dan falando, o Dan Ventura. Gente boa pra caramba. Dan, eu quero fazer entrevista contigo aí, cara. Ele falando do negócio do stories, né? Que o cara fica aqui, não sei o que. Aí faz... Aí pronto, o cara se pica, não troca uma ideia contigo. Não pergunta se você tá legal, como é que tá o seu show, não sei o que. Isso aí tá... É isso que tá acontecendo. Foi isso que aconteceu com a coisa da Paulinha. Todo mundo queria fazer alguma coisa. Ó, tô aqui, não sei o que. Querendo, tipo, que aparecer. Eu achei um absurdo. Por exemplo, você viu? Quantas vezes você viu quando colocaram o corpo dela lá no ginásio? Né? O pessoal só faltava dar o close na mulher, pô. É, querendo ou não, chega a ser uma falta de respeito pra família também, né, velho? Não, não. Aí ainda se falando de briga, de briga de banda, tinha duas bandas também que brigavam, cavaleiros e aviões. Nossa, isso aí é, dude. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí